Você que tá na seca há 20 anos, que nessa vida só sabe sofrer São tantos anos de luta, na coragem deu muita dica Brilhou no céu da pátria nesse instante, gigante pela própria natureza Fiz, PT é tudo que eu sempre quis, é mais escola, mais saúde, educação, é mais emprego Tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor Funcionando vem também, vem Deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar Agora vem, vem mudar a sua sorte, nada pode ser mais forte É a vontade de mudar, lê, 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 vem É o Brasil que criamos pra viver, é o Brasil que sonhamos pra crescer E o Brasil já pagou o alto custo, tá na hora que a gente pro... É mais sorriso, é alegria pro povo, eu quero ser feliz, quero perder de novo, eu quero perder A gente não quer pena, não quer compaixão, quer dignidade e só um pouco de atenção A gente quer progresso também, quer construção, quer ver o Brasil inaugurando o cidadão O povo tá do lado de quem tá do lado do povo, nossa estrema brilha forte, a gente quer novo Lá de onde eu vim tem progresso, muita gente te diz com firmeza Que eu lutei com garra e coragem, pra trazer pro... Três, é três, é três, é três, é três, é três, é três Na casa do meu tio todo mundo é três, na casa do meu tio todo mundo é três A alegria maior não conheço, quem quer ter endereço, levanta a mão Os haters tentam jogar contra e falar mal Mas o amor tomou conta do canal Tem vídeo todo dia pra te divertir Tem lives maneiras pra gente curtir E bater o... Tá onde é? Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Tá na rua, nas esquinas da boca do povo Onde o PT governa, dá certo Tá na alegria de quem já tem emprego de novo Onde o PT... Eita homem bom Vai construir o futuro da nação Eita homem bom O melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele... Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil Música Pra resolver tem que ser agora Chegou a hora da decisão Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos Que mostra que é capaz De misturar a alegria Joga fora a hipocrisia Vem com saúde segura Adeus Mangueira Adeus meu vigário geral Não quero ficar aqui parado Também não quero voltar pro passado Por tudo que...